Abertura Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma mentira Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, ar de sal Sopro vento, perral Barpavela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Dias bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou dropar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvir na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Oh, na, 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 na Na, 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 na Ouvir na beira do mar 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 Ouvir na beira do mar